Vai, toma, só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa Tô possuído agora Vai, toma, é sinopo E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, né mano? E é o seguinte Tô começando um vídeo aqui de Battleground Mobile O famoso PUBG, né? Então mano, vou tá jogando A partir de solo, tá ligado? Não tô jogando solo, né? Vamos testar a nossa habilidade aí, mano Olha só, velho Vem gravar o vídeo com a bateria, olha lá 6%, vai vendo, mano Coloquei aqui na economia Cafeta de caminhão, velho Coloquei Economia de bateria, né mano? Porque vai vendo, a gente tem tédio de gravar agora, né mano? Falando só o vídeo lá Noitão Né, vou Uma dica aí, mano Uma dica não, né? Um aviso Vou tá, é, trazendo vídeo pra você Toda semana Tipo, um vídeo Vou perder um vídeo Tipo, essa semana eu faço um vídeo Outra semana eu faço outro, isso tá legal? Eu não sei direito o dia que eu vou fazer o vídeo Mandar, é, é Trazer um vídeo pra vocês Mas toda semana vai ter vídeo, né? Só um vídeo por semana, entende? Se você inscrever, tá me adicionando na minha irmã Só Só adicionar, né? Aí é Dogmat, comida pra cachorro Vai vendo, que é Os moleques é zica, né? Os moleques é todo Tudo Tudo fala em vez Se você quer, a gente era burra, né? Não, cara Tô protejando muito aqui, cara E pode me estar ensinando aqui Eu não sei me ensinando Não Sou DJ Dogmat, né? Vamo lá então É É, rapidinho, gente Que engraçista Krill O que que é krill? Tá sei Vou colocar aqui Fica um bocado E depois eu coloco um jogo mesmo E tipo Eu tô usando um Um editor que eu não sei cortar, mano Mas eu vou ver lá, mano Vou ver se tá Olha só isso Já Não sei se vai travar muito, né? Vamo lá, galera Pô, eu tô vendo uns negócios aqui, véi Que tá dando só Tá dando só Muita visualização Só nas lives, cara E nos meus outros vídeos aqui Vídeo normal, né? Não tá dando muita visualização É só 12 12 13 8 Visualizações Estou bem desanimada Cara, tá travando muito hoje Que medo Muito pegada Só tem tênisinho De uma camisa aí, ó É, né? Dica, né? Vê as configurações aqui Já tá aqui Deixa eu ver Pronto Nossa, véi Olha só onde que eu vim morar, mano Vim morar na frente de uma rua Claro, né? Mas só que uma rua Tá com a frente do carro, véi Ah, não é doido Daqui a pouco vai ter Daqui a pouco Daqui a uns Uns seis, cinco meses Três meses Vai ter um Uma surpresa aí Pros guys que assistem o canal Vou mandar um salve aí Pro TripGames, mano Tá sempre ativo aí no canal Tá deixando o link do Download do PubG aí na descrição Tá fazendo vídeo Como instalar ele Você já deve estar vendo aí Muitos vídeos Como que instalar ele Não é mais Vou dar aula Vou dar aula aqui também, tio Vou tá cair longe Dessas cidadinhas aqui Porque trava muito o meu E tipo Vou ter que começar a jogar Com o celular melhor, né? Uau, que legal, véi Crianças que assistem o canal Não adianta, né? Seis instint É ver Isso Não dá Que porra Essa aqui, véi Olha onde que eu fui cair, mano Sinto burro mesmo, né? Só hoje que eu fui perceber Todas as minhas amigas Falar isso Ai, ai Vamos lá Desanimadaço Olha Tava de cara também, tá? Olha só o deck Pelo paro de largar Não dá pra cravar assim Opa Já peguei um Fez oitão aqui Calibre não sei quase Não é Calibre, sei lá Não tem Essas porcariadas não Ah Ah, tá Não tem Porque parece que a gente tá jogando com o bot mano, que tipo é muito fácil de matar os tais Eu disse que eu morro muito fácil na minha, mas pra mim tá muito fácil de matar eles Então então aí E aqui Dima, se você for fazer um download do Verão Graves mano Se você estiver na internet de volta vai demorar muito mano E digo, eu vou tá deixando o download do APK PURY APK PURY, pra ver que tava aí, aquela nova atualização Bom, eu vou tá deixando da outra, da atualização passada, que nem tinha entrado na aberta ainda Que é toda chineira Viu né gente, o cara tava com uma escopia, tomar outra arma na mão, nas costas Pega essa bota aqui mano, bota minha no canal Vai Vão vazar aqui, negotei tudo Pelo amor Vão vazar aqui Gente, desculpa mesmo pelo lag cara Não, se você é o pica das galáxias que tá assistindo até aqui velho Comenta o número 100 aí nos comentários Se você não comentar velho Se não comentar o número 100 Isso, ó Tive uma ideia aqui mano Lembra do sorteio que eu tava fazendo da conta do Clash of Clans Do CV7 mano É mais ou menos pouco Então Se você tá vendo esse vídeo até aqui Você tem que Comentar o número Ufa Comenta o número 100 aí mano Quando você comentar o número 100 Eu vou dar um coraçãozinho e vou falar boa E quando eu falar boa mano Você vai ter que comentar o número do sorteio, entende? Então mano Vai ser sim Quero ver agora Quem tá acompanhando o canal mesmo Quem tá sendo fiel no canal mano Vamos ver se esses caras são pica mesmo Vamos ver se esses caras vão apoiar eu mesmo Me apoiar, apoiar eu mesmo Minha voz tá muito pouca aí Eita problema Ah tá Meu Deus gente Desculpa mesmo Tá muito velho E tipo o negócio que quando a gente pega aqueles itens Aparece o nome da arma que é pra colocar Tipo pistolas Estolas Sabe Estolas Rifles Sniperes 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 Ele lá velho Olha lá ó Compensor FMG Gente desculpa não pelo velho cara Escutou né gente Se você tá assistindo até aqui Dá like Compartilha o vídeo Só que se quiser mano Eu vou começar a não pedir da like E se inscrever Tipo se tiver vendo até aqui Compartilha o vídeo com seu amigo E tipo Comenta o número 100 Eu vou dar um coração e vou escrever boa Vou te responder com a palavra boa Entende? Aí Você vai me responde E coloca o número do sorteio que vai ser da conta do Clash of Clans E compartilha o meu canal pra chegar a 200 Entende? O sorteio que eu vou fazer vai ser um sorteio secreto Entre aspas né E tipo Só que Existe o meu jogo todo Vai saber Que sorteio Tá legal? Bom dia A fortaleceu o canal aí minha mãe E te passa aqui que já vai na minha mão Já ouviu uma cara já mano Cara Tipo Eu vou começar a trazer vídeos Não os vídeos diferentes Tá? Na próxima atualização dele mano Que nessas É Antiquilamente Tava como vai ficar Agora tá começando a ficar meio ruim mano Agora nessa próxima atualização Que vai vir uma nova ilha Vai vir uma nova Personagem Tipo Vai vir todo meu irmão Eu não gosto muito de fazer o olho pra vocês Não é que 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 não é É bem mais fácil que Que FF mano De Frefine Para mim mano Tá bem mais fácil Se não tivesse lag aqui mano Tipo para mim não teria bem mais fácil mano Se não tivesse lag Se não tivesse lag Vou pegar o colete dele aqui Não vai pegar 40% Caraca velho Tá sem celerar Sem celerar magnifico O que é que estão sem celerar Nossa Fala de novo, olha aí, mais uma cara aqui, ó Fala de novo, hein, gente Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta o número 100 Eu vou tá te respondendo um ponto boa, tá ligado? Aí, quando eu respondi e dei o coração Você me responde e comenta o número do sorteio, entendeu? Agora, falei mais de três vezes aqui Ou três vezes aqui Tipo Vai fortalecer o canal, né, mano? Eu sabia que vocês estão gostando, tá ligado? Pula logo, velho Eu devo puxar pela sua porra Nossa, velho E na próxima atualização Você tá com saudade do Freakfire, não é? Não tem ninguém, hein? Fala aí Fala, cadê os vídeos do Freakfire? Ai Eu não tenho os meus vídeos, olha Não sabe o que eu quero falar nos meus vídeos Expressou, sniper, boa, moleque Olha aqui Olha só como fica top Será que é Sniper? Olha lá Que luxo que fica Cara, eu quero isso pro Freakfire Caraca Caraca, eu só vou falar em FF agora Eu quero isso pro FF, mano Quando você colocar uma mira na arma Quando você colocar um silenciador na arma Tipo É muito fácil matar aqui E eu quero mais uma coisa também Que diminui a vida do Freakfire, mano Tipo, eu sei que vai ficar bem mais anticorre Tipo, mas é pra ficar bem mais anticorre, mano Esse jogo é jogo de sobrevivência, mano Não é jogo de bichinha, não Jogo pra ficar Pra ficar molengão lá Chorando toda hora Quero ver a ação Freakfire tava tão fácil, velho Por causa que Por causa que Vou pegar essa calça aqui Nem sei se tá bom Por que o Freakfire tava tão Tava tão bosta Ele não tava bosta Ele tava meio bom Porque ele tava Bosta, entre aspas Tipo É Tava Tipo, a física dele, mano Pra mim não é bom Pra mim não é bom, mano Eu não tô criticando ele Caramba, tá vendo ninguém tentando subir aqui Não dá pra subir Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É muito pior Tira o fone Estampar aqui o boleto, terá mais que eu pegar no lado do bolo. Não, 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 não. Não, 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 não. Qual o que é isso? Cara, do lado tem uma cidade que tem umktor droga, mano. Gente, desculpa, memora, tô travando muito garoto. Tenho mais ações. Eu consegui jogar um pouquinho aqui, mano. Porque eu já custei um pouquinho pra o ré que daqui. Mano parece que eu vi um negócio lá no Griffin, velho. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Por isso que eu vi um cara aqui, mano. Ah, Joe, meu Deus, vontade de mim. Vamos ver. Caralho, a área tá muito pequena aí. 4 kills, moleque. Mentira que esse cara tava do meu lado o tempo todo, velho. Ah não, já tá com a capa, já tem 4 kills. Holy shit! Capacete level 3. Capa 3, né? Quero pegar 2 kills pra ficar com a... Outro dropper. Quero ficar com a cara. Tipo, 4 kills a mim, tanto e alto. Vou trocar a... A Scamper pela cama. Anda, velho. Poxa. Espera um cara sair pra mim que são ali. Pegam, ó. Tudo certo? Tudo certo? Ai, meu Deus. Entra aí. 15 kills. E eu já tava bom. Cada 6 é ruim, né? Meu Deus. Meu Deus, por favor. Oxe. Eu não tô conseguindo jogar com o Lego, mano. Oi, 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 oi. Para, para, para. Caraca, eu levei um assusto aqui, velho. Esperar a zona agora. 5 kills já. Tem que tomar muito cuidado da cor, mano. Tem que tomar muito cuidado da cor, mano. Vantagem. Vantagem. Desculpa aí, gente, que eu tô falando um pouco aqui, mano. Concentração, tá ligado? Ajuda a criar seu canal mesmo, mano. Que, tipo, eu queria jogar... Quase todos os vídeos comentando no canal do... Dos caras lá, velho. Tudo pra... Pra eles me adicionar, pra eu jogar com eles, sabe? Cravar com eles. E, tipo, eles não... Tipo, eles não me respondem, sabe? Mas eu queria ficar... Tipo, assim, o canal... Tipo, é só uns 90 mil inscritos, sabe? Coisa que... Ai, meu Deus, eu vou conseguir, né? E, tipo... Ai, quando eu chegar assim... Eles já vão tá... Já... É... Falando tudo de mim, sabe? Ah, tem um canal lá que... Grava... Sabe? Que grava... Que grava... Que grava... Que grava... Que mobile... E, tipo... Ai, então... Ele, ele tava comigo, sabe? Então... Compartido pra nós, né? Você tá aqui, cima daqui. Eu sei que você não vai tá assistindo até aqui. Você nunca me entra no canal, eu sei. Eu sei que você não assiste meus vídeos todos. Confessa isso. Eu sei, cara. Brincadeira, gente. Olha só. Tomara que eu fico... Stealth, mano. Se eu ficar stealth, vai ser GG, mano. Sniper. Se eu ver um cara de longe. Os cara aqui dá muita... É... Dá muito mole, velho. Poxa, eu vou ficar mais stealth rápido, velho. Olha só, travou tudo. Ai, amor, então... Quem escuta essa música? Se você tá assistindo até aqui, comenta o nome dessa música. Olha só. Esse aqui é um cara, viu? Não é mole, então... Eita. Não vou cantar porque minha voz é muito grossa. Com os tubos. Vou ver ainda se eu vou colocar minha voz... Minha voz fina ou minha voz normal, mano. Tipo, minha voz normal é muito grossa, velho. Ainda mais que eu tô desanimada aqui pra gravar. Tentando me animar. A área restrita vai... Diminuir a um minuto. Sei lá, velho. Você tá restrito isso? Cara, sabe que tinha que ter uma casa na minha frente? Gente... Eu não vou lotear. Tentando me faltar gigantes, tá? Vamos passar direto, né? É óbvio isso. Vamos passar direto e... Tipo, os caras me tem, mano. 10 segundos. Caraca, um minuto. Tá sendo muito rápido, velho. Rebaixado aqui. Olha um drop ali do meu lado, velho. Como que eu vi ele caindo? Meu Deus. Opa! Ais? Tá, é óbvio. Irônica pra ficar estilo Opa, não tô Aí Irônica pra ficar estilo Primeira pessoa aqui Olha só isso, gente Tô em lá, tico Caraca, velho Tiro pra lá Não vou me preocupar com kill não Vou me preocupar por ganhar, mano É cachado esse mesmo Perto das árvores para me defender Para me defender, para me defender É, eu defendi, né Sinto um esforço Para me proteger, né, mano Vou tirar os inimigos Ó, tira a minha fonte Cara, mentira Por favor, peraí O negócio tá começando a lutar É, eu defendi, né, mano É, eu defendi, né, mano O que você não me vê? Oi! Ah não, é meu pai chegando, é meu pai não, 6 kills, dropper caiu e 9 ali, tem que estar recuperando a live, eu quero que vocês não focar lá no dropper. Matei 6, tem 6 vivos, olha só. Poxa, velho. Caraca, mano, não tá enchendo minha vida. Ah, agora não entendi. Morreu um. Imagina a gente aqui, vai jogando conchinha aqui, mano. Ou com caveirinha, é mano, esqueci do caveirinha. Olha. 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 Eu quero morrer agora. Eita. Eita. Caraca, frio, o cara me matou, velho. Poxa, fiquei em 4 lugares, mano, ia jogar uma granada ali, mano. É, mas é isso, né galera. O lag não ajuda, né? O lag só atrapalha, né? Então, mano. Vamos ver se passei de 10 aí. Passei, mano. Caraca, velho. Que toque essa liga, mano. Oh my god. Seguinte, mano. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí, mano, o negócio que eu falei. Né? Segredo. Então, mano. É isso. Se você gostou, deixa o dislike, ó. Deixa o like, hein? E valeu.